Baby B23, após ofensas de Ki Alves contra João Guilherme expõe o que pensa, vagabundos. Na manhã deste domingo, 22, o ator Isa Fahir de Bruna Grifal, João Guilherme, usou suas redes sociais para defender a atriz após ver os comentários da jogadora de vôlei, Ki Alves, sobre a profissão deles. Tudo começou quando uma conversa da atleta com o Cesar Black, no quarto fundo do mar ganhou repercussão nas redes sociais. Durante bate-papo, a atleta dispara algumas ofensas contra Bruna, ela é atriz. Vagabunda! Vai tomar no seu co, garota! Zero paciência, velho, para esse povo! Ela é muito mimadinha, muito nojentinha, disse e continuou falando sobre a sua profissão, das boas não a não. Se não estava na novela das 21 horas. A Jade Pecon está no lugar dela. Ao ver a fala, João saiu em defesa da Isa Fahir. Ki do BBB23 falando sobre a Bruna como atriz é bem chato de ver. Sou ator também e nunca estive numa novela das 9. Somos atores, não vagabundos. Você pode treinar o que for, mas se o cérebro não estiver alinhado com o corpo, não tem jeito, opinou. Após Bruna confessar dentro do reality que o ator recebeu o convite, mas não quis entrar na casa mais vigiada do Brasil. João usou o seu Twitter para esclarecer o assunto. Olha, desculpa não ceder entretenimento no BBB esse ano. Amo uma resenha, o dia que eu for vai ser foda. Juro que não saio cancelado, disparou. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos.